Olá pessoal, eu estou dentro de um ônibus coletivo aqui na Suíça, na cidade de Fraunenfeld. É uma cidade do interior, uma cidade média pouco desenvolvida. E o transporte coletivo que respeita o usuário, onde os impostos são devolvidos para os usuários, para a sociedade com qualidade. Então, o transporte coletivo daqui, se eu falo, talvez você não acredite. Mas um transporte que é eficiente, um transporte que é limpo, um transporte que é um preço justo, um transporte que é eficaz e, acima de tudo, você conta com o ar-condicionado, você conta com um sistema altamente desenvolvido e tecnológico de primeiro mundo. E também um terminal como esse, uma espécie de caixa eletrônico, onde você resolve a sua vida dentro do próprio ônibus. Imagine se no Brasil pudesse ter uma máquina sem que eles talvez excludissem os transportes públicos ou depredassem o transporte público. Um transporte como esse, limpo, sem pinchações, sem cadeiras rasgadas, porque também o ensino de base aqui, desde a mais ter a infância, é ensinado a preservar o patrimônio público. Olha esse terminal de caixa eletrônico, onde você resolve a sua vida dentro do ônibus, dentro do bus. Será que nós teríamos isso? Conseguiríamos ter um assim no Brasil? Ok? Adi, merci, tchês. Adiós.